Música 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 Não vou me acomodar Não posso me calhar Há almas que precisam ouvir minha voz Não posso parar Tenho que continuar Estou de pintar e guardar O que Deus me deu Tenho um chamado Com uma missão Preciso pegar Pra refazer a ação Eu preciso romper As grandes muralhas Os dias me apontar A primão do pecado O Deus da vida Igreja de verdade Santidade Preparar O que Deus está aqui O que vai apresentar Preparar e guardar Todos os olhos para as portas Qual o que tem O que Deus tem A Tua santidade Pedra o que Deus tem O que Deus tem O que Deus tem O dobro é O que Deus tem O que Deus tem Obulso do nosso ί cemetery Maranata, agora vem Jesus, Aleluia, Aleluia, Que só me ensaiando, Canta, Canta e Luz, Aleluia, Aleluia, Maranata, agora vem Jesus, Aleluia, Aleluia, Que só me ensaiando, Canta, Canta e Luz, Aleluia, 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 Aleluia,